Fala galera, eu sou o Kopp, seja bem vindo ao LanceLibre já se inscreve no canal, deixe seu like antes de começar o vídeo já estamos aqui hoje com o Ruivo, beleza Ruivo? Jogos aqui no Pinheiros, vamos fazer um desafio aqui, desafiar o Ruivo Ruivo, seguinte cara, você começou lá na praia, você é de Santos aí? Eu nasci em Campinas, que é a cidade da minha mãe mas logo quando pequeno eu já fui pra Itanhaém e aí eu viajava três vezes por semana pra treinar em Santos eu comecei jogando no Inter de Santos aí em 2013 no Sub-15 eu vim pra São Paulo jogar no Círculo Militar mas a mesma coisa também, eu ainda não morava aqui eu tinha decidido com a minha família, então eu não queria sair de casa ainda e também duas vezes por semana meu pai trazia até São Paulo pra treinar aí você estudava lá em Itanhaém? Eu estudava em Itanhaém, na minha cidade acabava o treino, às vezes perdia a última aula, saia correndo pra vir treinar e aí você começou no Inter de Santos, em 2012 você disputou a Série Prata do Campeonato Paulista contra o Pinheiros, inclusive é, a gente ficou a uma vitória da Série Ouro e fizemos a final da Série Prata contra o próprio Pinheiros e aí você fez o sextinho desse jogo e aí chamou a atenção do clube aqui já provavelmente é, eu já, desde o Sub-12, desde quando eu comecei a jogar basquete eu já jogava contra o Pinheiros desde pequeno que eles me acompanham podemos dizer assim, então as coisas acabaram acontecendo naturalmente foi crescendo e fui evoluindo e jogando bem, acho que pô, legal, legal apareceu o convite e aí você começou no basquete por conta do seu pai, seu pai que te deu o impulso inicial, foi isso? foi, foi isso ele era jogador de basquete quando ele parou de jogar ele virou técnico então a gente tava sempre na quadra eu cresci vendo basquete em casa, ia pra quadra e é por conta do seu pai também a camisa 4 que você usa? isso ele jogava com a 4 quando eu comecei a jogar, não tinha preço por nenhum número e comecei a jogar com a 4 e desde então desde moleque você tinha 4 foi legal desde os 10 anos eu jogo com a 4 que massa você participou do NBA Training Camp? esse é o seu objetivo no basquete? chegar no NBA, chegar na seleção brasileira? é, eu acho que jogar no NBA e chegar até lá é o sonho de qualquer jogador eu sou bem realista, bem pé no chão eu sei que eu preciso melhorar muito ainda pra ficar no nível dos atletas que jogam lá no NBA e por isso primeiro eu quero me firmar cada vez mais aqui no NBB, no Pinheiros é, buscar uma seleção brasileira principal e esse ano você aumentou a média de 1 minuto em quadra, inclusive jogou bem, jogou, tentei evoluir cada vez mais em Supercell então, bom, parabéns aí pela trajetória do NBB e falando de seleção brasileira, agora em julho tem o Sul-americano Sub-21 é, então, primeiro agradecer, né, pelas palavras foi uma campanha, assim, particularmente falando, muito boa eu tive uma melhora nos números, tanto tempo de quadra, pontuação, assistência muito significativa, assim, pra mim só foi uma pena, lógico, ter saído tão cedo, né a equipe do basquete teve todos os méritos agora em julho tem esse campeonato Sub-21 Sul-americano, que vai ser disputado na Argentina e aí, depois quando voltar botar alguns trabalhos aqui no Pinheiros pra ocupar a Ulisse bom, então vamos fazer um desafio aqui, cara eu vi que suas médias melhoraram na pontuação então vamos fazer um desafio de um desafio que pode ser tem duas tabelas aqui na tabela principal na tabela secundária na tabela principal vale um ponto na tabela secundária vale dois pontos pode ser? quer começar ou começa? começa aí tá difícil de chegar aleluia aaaah 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 aaaaah aaaah aaaah aaaaah aaaah vamos fazer o segundo mais uma chance para cada um? vamos, vamos embora vamos nessa veja o que eu tenho que fazer cara faz o seguinte ó,ieza suas duas Se acabar, tá bom. Tá aqui? É. Então vai. Tá bom. Valeu, irmão, cara. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço.